O policial militar William Rafael morreu na manhã desta sexta-feira, 21 de fevereiro, após ter sido baleado durante o confronto com criminosos na cidade de Telemacoborba, no Paraná. O confronto ocorreu durante a madrugada desta sexta-feira, quando assaltantes entraram em uma agência bancária no município. Segundo informações da Polícia Militar e de amigos da vítima, o policial foi atingido por um tiro no tórax e foi encaminhado para uma unidade hospitalar da cidade, mas não resistiu aos experimentos. Ainda não há informações sobre o velório e o sepultamento do policial. Na madrugada de hoje, 21 de fevereiro, por volta de uma hora da manhã, assaltantes entraram em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal e arrombaram o local. De acordo ainda com as primeiras informações, a Polícia Militar chegou logo depois e entrou em confronto com os criminosos. Equipes policiais de cidades vizinhas também foram acionadas para apoiar a Polícia Militar do município. Ainda segundo as testemunhas, a situação foi na Avenida Paraná e ainda não foi divulgada pelas autoridades se os assaltantes conseguiram levar dinheiro do banco. Os criminosos conseguiram fugir do local e a PM ainda está em uma operação para tentar encontrá-los. Por volta das 4 horas da manhã, os policiais teriam encontrado uma parte do grupo dos criminosos em uma mata e novamente houve confronto. A princípio, um policial militar foi atingido por um tiro e levado para o hospital, onde não resistiu ao ferimento e veio a morrer.